Agora nós iremos usar uma meditação Teta Healing para eliminar crenças limitantes, para fazer com que você, mesmo dormindo, elimine crenças financeiras altamente sabotadoras. Você pode ouvir essa meditação de limpeza com o Teta Healing para limpeza de crenças limitantes por até 21 dias ou mais, para que você, pouco a pouco, mude programas, sentimentos, crenças que impedem você de ser próspera, próspero. A partir de agora, você vai ouvir o som da minha voz e mesmo que você adormeça, seu subconsciente ouvirá tudo. E você poderá se limpar em todos esses dias de forma cada vez mais profunda, começando desde a primeira vez a eliminar sabotadores invisíveis. Vamos começar. Relaxe. De olhos fechados, totalmente relaxados, se entregue. E escute apenas o som da minha voz. Uma luz vendo alta, uma luz branca e iridescente. E anjos de luz também vêm te apoiar nesse processo. Perceba à sua volta muitos anjos da mais alta vibração. E crenças limitadoras vão sendo eliminadas de seu corpo físico, e também de seu corpo energético, e também de seu corpo mental, na sua célula mestre, no seu sistema de crenças como um todo, eliminando os paradigmas limitadores, eliminando o medo de ser próspero. Perceba esse medo sendo eliminado como se fossem bolinhas pretas indo para o alto da luz criadora. Agora, perceba também a crença limitadora. Eu tenho medo do sucesso sendo liberada com bolinhas pretas indo para o mais alto da luz. Outra crença. Eu tenho medo de ser grande, enviar isso para a luz. Eu tenho medo do meu poder aquisitivo isso sendo liberado e enviado para a luz. Eu tenho medo da minha mais alta verdade, isso sendo liberado e enviado para a luz. E sendo preenchido em todos os lugares que ficaram vazios com muito amor incondicional. E as crenças limitantes vão sendo diminuídas e zeradas. Uma a uma. A crença. Dinheiro é sujo sendo liberado e enviado para a luz. E os anjos ajudando e testemunhando todo esse processo. E você confia e sabe que o Criador é que está no comando de tudo. Tudo acontece pela fonte para a fonte com a fonte. A crença. Dinheiro é difícil. Como bolinhas pretas saindo de dentro das suas células e sendo enviadas à luz. E no lugar, vindo simplicidade e fluidez. A partir da fonte. Você percebe essa instalação e vê que ela é boa para você. E recebe. A crença. Quem tem muito dinheiro vive endividado. Vive com dificuldade de gerenciar o dinheiro. Tem muito problema. Que esse padrão de limitação, o medo de crescer muito, que seja liberado, enviado à luz. E trazido no lugar. Eu sei gerenciar meu dinheiro. Meu patrimônio pode crescer que eu consigo gerenciar meu dinheiro. Eu já vivo o meu dia a dia gerenciando o meu dinheiro. Eu gerencio o meu dinheiro com total facilidade e leveza. E se solta. E se solta. E se solta. Respira e solta. Vai imaginando tudo o que você quer e precisa, chegando até você com muita leveza e suavidade. Isso. E solta. Agora, você pode se soltar, relaxar e se já estiver na hora normal de se levantar, abre os olhos. Se você tiver tempo para dormir, ignore o meu comando e continue dormindo até a hora normal de se levantar. Isso. E assim ficou pronto.